E aí, meus amigos, tudo bem? Bom, esse vídeo é um vídeo que eu somente vou complementar o vídeo da Nil Moreto. O vídeo da Nil Moreto sobre esse mesmo ponto, a questão da vinda dos médicos estrangeiros aí para o Brasil. Então, o link para o vídeo dela está na descrição. Cliquem e assistam primeiramente o vídeo dela, que esse meu vídeo é somente um complemento. Outros links que eu gostaria que vocês dessem uma lida, dessem uma olhada. Um link do Ministério da Saúde com os dados em relação à distribuição dos médicos pelo Brasil. A nossa taxa média de médicos no Brasil é de 1,8 para cada mil habitantes. O objetivo do Ministério da Saúde é aumentar essa taxa e chegar mais ou menos em 2,7, 2,5. Algo próximo aí à taxa de 2,7, que é do Reino Unido, e que é a nossa grande, a maior inspiração aí para o nosso sistema de saúde. O nosso sistema de saúde é o maior sistema público universal, gratuito, de saúde do mundo, juntamente com o sistema de saúde do Reino Unido. Ele é o segundo maior, o nosso é o primeiro maior sistema público de saúde do mundo. Então, a construção do SUS teve muita inspiração nesse sistema. Sobre a questão do setor privado, setor público, saúde pública, eu gostaria que vocês assistissem ao documentário do Michael Moore, também está o link na descrição, SICO. Ele mostra como que o sistema de saúde americano, tomado pelos cartéis dos planos de saúde, da indústria hospitalar e farmacêutica, como que ele é podre esse sistema. Então, assim, assistam e vamos aí debatendo. Claro, o Michael Moore peca um pouquinho nesse filme, em relação a um pouco de ingenuidade dele sobre o sistema de saúde em Cuba. O sistema de saúde em Cuba não é um sistema forte em relação a tratamentos de alta tecnologia, a questão do sistema e da atenção terciária, do plano terciário da saúde. Procedimentos que envolvem custos maiores, envolvem mais tecnologia, também são muito difíceis em Cuba. Tinha alguns amigos cubanos que me falavam disso. Então, esperavam durante muito tempo para fazer uma cirurgia. Era até, às vezes, mais difícil do que o que eles conseguiam encontrar aqui, que havia opção aí para eles que estavam em uma condição um pouco melhor até do plano de saúde. Mas aí a gente está entrando num ponto que o Michael Moore, claro, não sabe do que se trata, não foi bem assessorado nesse sentido, que é a questão das divisões de setores. Então, você tem o setor primário, secundário e terciário. Você tem mais ou menos esses níveis de atenção à saúde. O setor primário é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um setor prioritário. Se você investir bastante no setor primário, você vai ter uma população mais saudável, você vai ter menos gasto com saúde, você vai conseguir gastar muito menos com o sistema de saúde e obter muitos melhores resultados. E esse sistema está baseado no quê? Na prevenção, basicamente. Então, gente, para a saúde caminhar bem, deve haver um investimento maior. O que é melhor é na atenção primária. E a atenção primária, ela não é tão dependente assim de médico. E o papel do profissional médico na atenção primária é o papel de mais um profissional, uma grande equipe. É um modelo que não está absolutamente centrado no profissional médico, o qual é o mais caro, é o mais custoso de todos os profissionais da área de saúde. A base da atenção primária no Brasil atualmente é o programa Saúde da Família, o qual ainda precisa crescer muito e entra em choque com alguns interesses privados da indústria farmacêutica, dos planos de saúde, da indústria hospitalar. O modelo que privilegia, coloca o hospital no centro da questão de todo o sistema de saúde, é o modelo americano pós Segunda Guerra Mundial. Os americanos exportaram esse modelo para o mundo após a Segunda Guerra Mundial. E é um modelo que visa o quê? Que visa vender os produtos tecnológicos referentes a toda a questão hospitalar e da saúde, da indústria farmacêutica, para o mundo. Isso vai ficar bem claro se vocês puderem também assistir um documentário sobre a história da saúde pública no Brasil. Estou colocando o link aí abaixo para vocês. O programa Saúde da Família no Brasil está sendo ainda crescendo. Precisa crescer muito mais. O fortalecimento da atenção primária é um processo contínuo e que está em desenvolvimento. Onde a atenção primária funciona certinho, onde o programa Saúde da Família funciona, a coisa caminha muito melhor. Eu também vou deixar para vocês alguns outros links. Vou deixar um link de um programa que faz uns dois ou três anos que eu acho que passou a profissão repórter da Rede Globo, questão do caos da saúde no Brasil, aquela coisa toda. Mas é interessante que foi uma parte do programa, eu não lembro agora, faz tempo que eu assisti, mas teve uma parte do programa que eles entrevistaram alguns diretores de centros de saúde aqui no entorno do Distrito Federal. Se eu não lembro, era no entorno ali perto de Pedregal, na cidade de Pedregal, Goiás. E o que eles observaram? Observaram que os médicos não estavam cumprindo o plantão. E aí, quando entrevistaram os diretores, ah, o médico cumpriu o plantão. O plantão era de 40 horas e o médico estava cumprindo o quê? Estava cumprindo somente 20. E aí a questão lá para o diretor é, como é que esse médico está cumprindo só 20, como é que faz tal? E o pai falou, não tem jeito. Ou eu aceito eles, de alguma forma, estarem aqui para 40 e cumprirem só 20, ou eles vão embora. Porque a gente não consegue. Não consegue, de alguma forma, tem. Eles têm outras oportunidades. Então, o mercado oferece outras oportunidades para eles. E aí a questão é, ah, o plano de carreira. Eles teriam, como a Luz coloca, e a reivindicação aí do Conselho Federal de Medicina. Teria que ter o plano de carreira. O plano de carreira é do SUS, do Brasil inteiro, para ficar atraente, para o médico ir para o interior do Brasil, assim como o pessoal do judiciário vai. E aí fica aquela coisa. O que você faz? Você produz mais médicos para o mercado? Você forma mais médicos? Ou você torna a saúde pública, com o plano de carreira, por exemplo, com salários mais atraentes, mas principalmente o plano de carreira, torna ela mais atraente para esses profissionais? Sim, eu acho que tem tudo a ver a questão do plano de carreira. Só que aí eu me encaminho mais com a reivindicação da Sociedade Brasileira de Medicina Familiar e da Comunidade. O que essa sociedade reivindica? A reivindica que tem que haver sim o plano de carreira, mas o plano de carreira na saúde da família. Então, formação nessa área e um plano de carreira para essa área. Perfeito, porque isso se encaixa com a perspectiva que há 30 anos está sendo editada pela Organização Mundial de Saúde, que é a perspectiva da atenção primária. A minha impressão é de que, da forma como está constituído o sistema de saúde hoje, o SUS hoje, essa coisa do plano de carreira, eu não sei se é o ponto. Eu acho que o interior está precisando, gente, de atenção primária, está precisando do mínimo. Nem isso tem no interior. Centenas de cidades no Brasil que não possuem nenhum médico. E é importante que o programa de saúde da família se estabeleça nesses locais e que o programa de saúde da família precisa. Depende, tem que ter um médico na equipe. É exigência. Não tem como fazer o programa de saúde da família sem pelo menos um médico que eu saiba. Então, tem que ter médico também. Tem médico, tem muito pessoal de enfermagem e agente comunitário de saúde, que é aquele sujeito, aquele profissional que vai até a casa das pessoas. Vai até a casa das pessoas para quê? Para ferir. Uma série de pessoas vai aferir pressão, vai saber como é que está uma série de dados importantes da saúde da população, indo até elas. E é até interessante, porque o agente comunitário de saúde, ele tem que necessariamente residir nos locais em que ele está trabalhando. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele está na comunidade, ele conhece a comunidade, ele faz parte da comunidade, ele tem amor ao local onde ele mora, ele vai trabalhar de uma maneira muito mais integrada, conhecendo melhor todos os cenários no qual ele está inserido. E é aquela questão, se o SUS, o modelo que é inspirado, o sistema canadense, britânico, é, teoricamente, um modelo muito bom, por que não funciona? Eu acho que, em boa medida, porque a atenção primária ainda não está bem estabelecida no Brasil. O setor terciário, que é esse voltado para uma saúde de mais alto custo, que está mais focado no hospital, ainda suga boa parte dos recursos. E suga boa parte dos recursos porque não é feito ainda um bom trabalho de atenção primária. A previsão de recursos para a saúde no ano de 2013 é de R$ 99,8 bilhões. É muito interessante, sempre que a gente puder, lermos as entrevistas com José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde. Estou colocando um link aí também para vocês lerem uma das entrevistas com ele. Ele diz que há alguns ralos. Um dos ralos é qual? É a dedução total de imposto de renda, sem limite para gastos, tanto para famílias e seus dependentes, quanto para empresas. Além dos recursos, dos subsídios, para os planos de saúde do funcionalismo público. Então, o que ocorre? Em vez dos funcionários públicos, de alguma forma, terem atendimento no próprio setor público, desse atendimento ser oferecido para eles no próprio setor público, o governo pega esse dinheiro e dá para o plano de saúde, para o plano de saúde oferecer atendimento para essa parte do funcionalismo público. Segundo José Gomes Temporão, desses R$ 99,8 bilhões, de R$ 10 a R$ 15 bilhões vão por esse ralo. E a hipótese que a Nil também lança, de que não é interessante para uma série de setores, na nossa sociedade, na questão da saúde, o incentivo da saúde pública, do fortalecimento da saúde pública, eu acho que faz muito sentido. Assista o documentário Michael Moore, vai fazer mais sentido ainda para vocês. Um outro ponto interessante desse programa, que vai, de certo modo, importar esses médicos estrangeiros, diz respeito ao quê? Diz respeito ao intercâmbio com esses países. Serão, basicamente, Espanha, Portugal e Cuba. E qual será o intercâmbio? Esses médicos vêm para cá, o contrato será mais ou menos de três anos, e alguns médicos daqui iriam para lá para fazer residência, residência em áreas que estão com carência de profissionais em nosso país. E eu, particularmente, acho isso muito interessante. Você faz esse intercâmbio com centros de excelência nesses países, e, assim, essa troca é muito fecunda, muito interessante. E a questão, então, do revalida, o Conselho Federal de Medicina exige que esses profissionais que estão vindo para cá, que eles passem pela revalidação, pela prova de revalidação do diploma. Só que os próprios profissionais que aqui estão se graduando, nas nossas universidades, não fazem uma prova similar, não fazem prova alguma. Eu quero ver, quero ver quem vai passar. Se os próprios médicos aqui fizerem, quem vai passar? O CREMESP, que é o Conselho de Medicina em São Paulo, já aplica uma prova similar, e não tem caráter eliminatório. E o que está ocorrendo? As notas estão baixíssimas. Os profissionais graduados no Brasil estão obtendo notas baixíssimas. Quem coloca essa informação é Hélio Schwarzman, da Folha de São Paulo, também está o link aí na descrição. Bom, fechando. Então, o que me parece é que se fosse fazer plano de carreira, basta fazer o plano de carreira aí para a atenção primária, para os médicos de família. Isso não produziria um aumento muito grande na receita e nas despesas, e seria muito mais resolutivo do que um plano total para toda e qualquer carreira no SUS. Bom, novamente, eu coloquei uma série de informações, e espero que isso fomente o debate. Não são conclusivas, é somente para se fomentar a reflexão do debate. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, onde você achar melhor. Obrigado, até a próxima!